Imagens também mostram na Zona Norte de Natal, o homem estava varrendo a calçada, é um sargento da reserva. Ele foge na hora em que os camaradas param o carro e anunciam um assalto. Colocam lá vai. Um simples gesto cotidiano, uma tarefa comum praticada de maneira natural por qualquer dono de casa ou dona de casa. Infelizmente, esse tipo de comportamento agora é risco de vida. Reparem este homem que varre à frente da residência em uma das ruas do Parque dos Coqueiros. Ele está acompanhado de um jovem que se encontra sentado e com a bolsa nas costas, possivelmente um familiar. Tudo parece normal, quando de repente um veículo tipo Fox para bruscamente na frente da casa. De dentro dele sai um criminoso armado, já rendendo os dois. O homem que varria a calçada corre imediatamente para o interior da residência, enquanto o rapaz de bolsa é rendido e entra também com o bandido. Vejam que um segundo criminoso também se apresenta e pega no carro algemas e plástico, com a intenção de deixar as vítimas sem nenhuma reação. Nesta outra câmera, é possível notarmos que o dono da casa, que é um policial aposentado, consegue fechar a porta e se esquivar dos possíveis assaltantes. Mais um deles ainda mantém o jovem rendido. Vejam que armado, o bandido ameaça o rapaz, apontando o revólver para o rosto dele. São segundos de desespero para as vítimas, porém, por algum motivo, os bandidos desistem da ação e vão embora. Vendo essas cenas, é possível entender que o alvo da dupla era o policial da reserva e que esses criminosos já tinham preparado tudo, pois traziam algemas e, com isso, é levantada a suspeita de uma possível tentativa de assassinato. A nossa reportagem tentou localizar e conversar com a vítima que correu diante da ameaça, mas o homem não atendeu nossas ligações. O fato será investigado pela polícia civil. Cara, é muito estranho, realmente. É muito estranho. Ficaram com o cara que estava junto com o cidadão, com o policial, o policial entrou correndo, quase cai, porque escorregou, olha aí, na hora que vai passar entre o carro e a parede, os cachorros correm assustados, nem sequer pegados na canela dos vagabundos, mas os vagabundos não levaram nada e não fizeram nada. Fica aí uma pergunta, realmente, né? Será que queriam assaltar só isso?